Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma couve-flor empanada no forno e você pode usar outros legumes da sua preferência. Várias dicas que você vai amar! A gente vai começar preparando uma misturinha pra empanar um legume. Você pode fazer com cenoura, com brócolis, com couve-flor, com abobrinha, tá? É muito legal, é muito versátil. Começa colocando em uma tigela uma xícara de farinha de trigo. Você também pode fazer com farinha de arroz ou até mesmo farinha de grão de bico. Eu não gosto muito de usar a farinha de grão de bico porque eu acho que o sabor fica mais forte. Mas farinha de arroz super funciona, tá? Uma colher de chá de sal e vários temperos pra caprichar no sabor. Cúrcuma, salsinha, uma pitada de pimenta do reino. É opcional, eu coloquei também um pouco de levedura nutricional. Mistura tudo. Adiciona aos poucos água. A minha sugestão é que você coloque de uma xícara a uma xícara e meia de água. Mas vai colocando aos poucos. Por quê? Se colocar água demais, essa misturinha vai ficar muito líquida. Quanto mais líquida a mistura, menos vai aderir no nosso legume. Eu gosto de uma casquinha bem generosa pra empanar a minha couve-flor. Então por isso eu deixo essa misturinha de farinha com água mais espessa, tá? Mais densa. Mas fica a seu critério. É só você mergulhar o seu vegetal nessa misturinha. Passa na farinha de rosco ou em farinha tipo panko. Você pode fritar no óleo ou, como eu vou fazer aqui, levar ao seu forno 200 graus Celsius até ficar bem douradinho. Aqui levou pra mim mais ou menos uns 30 minutinhos. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu joinha. Compartilhe também nas outras redes sociais. Se inscreve aqui no canal da SBB. Se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações. Pergunta. Qual que é o seu vegetal preferido? Aquele que assim, nunca falta na sua geladeira. Eu tenho alguns, mas assim, já tem um bom tempo. Um bom tempo mesmo que tem sido couve-flor. E abobrinha. Eu amo abobrinha. Acho tão versátil. Quem diria, né? Eu, há uns 5 anos atrás, jamais diria isso. E você? Comenta aqui pra mim. Fica muito douradinho, super crocante, versátil. Você pode fazer na fritadeira sem óleo, no forno e até mesmo no óleo mesmo, fritando em imersão. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau.